A CIDADE NO BRASIL 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 Deixe o 3 da Orla. Certo! Vamos combinar, o Tua Alegre tá melhor, deixa o Melo trabalhar. Vamos combinar, o Tua Alegre tá melhor, deixa o Melo trabalhar. Hoje eu estou aqui no bairro Jardim Carvalho, na zona leste da nossa cidade, para dizer que uma cidade precisa olhar para o seu futuro. E foi o que nós fizemos. Nesses 4 anos, trabalhamos muito pelas nossas crianças, estamos dando condições para que elas possam se desenvolver com uma boa formação, com mais dignidade e qualidade de vida. Isso só foi o começo. É claro que precisamos fazer mais. Por isso, já estamos com novos projetos em andamento para as nossas crianças, e que não podem parar agora. Vamos melhorar? Vamos avançar? Viva o nosso futuro! Viva o dia da criança! Melo vai criar mais 4 mil vagas em creches e estender o horário de funcionamento. Com o cartão Kit Escola, Melo vai garantir material escolar para os alunos da rede municipal. E vai ampliar as equipes de atenção primária em saúde da família, além de criar novas unidades do Centro de Referência do Transtorno Autista em outras regiões da cidade. E no mês de outubro rosa, a gente não pode deixar de falar que o Melo também trabalhou muito pela saúde das mulheres. Não é, Betina? É verdade, Josi. O cuidado com as mulheres foi uma bandeira da gestão do Melo. Porque ele sempre soube que cuidar da saúde da mulher não é um favor ou um presente, mas uma obrigação da Prefeitura. Melo ampliou os exames de mamografia e zerou a fila de 2023. E a fila de 2024 será zerada nos próximos meses. Melo também investiu em novos aparelhos de mamografia para o Hospital Vila Nova e Hospital Presidente Vargas. Eu vou com a Sandra, eu vou com a Ana, com a Júlia e a Rô. Eu vou com a Carla e a Sabrina, Isabela e Elô. Eu vou com a Liz, eu vou com a Rosa. Enquanto a adversária só ataca o Melo, o Melo ataca os problemas da cidade. É por essas e outras que Porto Alegre está junto com o Homem do Chapéu de Palha. O melhor candidato a ser prefeito de Porto Alegre é o Melo. Todas as vezes teve presente aqui na comunidade. O Melo é mais preparado, com certeza. Temos junto, Melo. Eu estou junto com o Homem do Chapéu de Palha. A gente está junto com o Melo. Tamo junto, Melo. Tamo junto, Melo. Tamo junto, Melo. Tamo junto, Melo. É Melo 15. De Chapéu de Palha ele vai, de Chapéu de Palha ele vem. De Chapéu de Palha o Melo trabalha, ele trabalha bem. É? De Chapéu de Palha ele vai, de Chapéu de Palha ele vem. Bota o Chapéu de Palha e vem trabalhar com o Melo também. Esse é o Melo. Uh-la-lá. E aí Tchau. Tchau.